Oi gente, como é que vocês estão? Vou comer comida gelada gente, porque tá tendo um ataque de musca aqui, eu tive que botar o ventilador pra espantá-las, mas tá feio o negócio aqui, pimenta, gente, é vocês que tão chegando agora, eu passei esses dias sem gravar, porque eu tava resolvendo algumas coisas muito sérias aqui em casa, né, é... E aí não deu pra gravar, aqui em casa não, tava resolvendo umas coisas, e aí, é... hoje eu já volto normal, tá bom? Não desista do canal, porque eu sempre que eu puder, eu vou tá trazendo coisas boas pra vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, uma bela segunda-feira, e dê uma boa semana, e queria agradecer a Deus por esse alimento. Hoje, gente, teve um ataque de musca aqui, mas... ó, peixe seco. Hum... Deixa eu ver como esse vídeo vai sair. É... Esse pedacinho de primeiro de vídeo ficou um pouquinho o barulho do ventilador, mas eu já virei pra lá. Hum... Falta uma farinha, ó. Hum... Hum... Tem uma amiga minha... Que ela tá construindo... Eu moro em São Paulo. Ela é muita gente boa. Quer pimenta rir? Essa mulher é muita gente boa. As cabecinhas pra ir a pachita, viu? Que ela come. E a casa dela é grande, de laje, hein? Um prego... Que é batido na parede. Ela tá... Postando tanto no Zap quanto no Face, mostrando. Todo mundo batendo palma. Eu aprendi... Que antes da gente sair mostrando a nossa vida... A gente tem que realizar a nossa vida. Antes de ficar aí mostrando o nosso sonho, vamos realizar o nosso sonho. As vezes... As pessoas... Estão ali nos aplaudindo, dizendo... Que tá feliz... Mas é só da boca pra fora. Às vezes a pessoa... Tá ali desejando... Tudo que você tá construindo. E não tem a capacidade de lutar também. Eu, gente... Eu, povo, penso que eu só vivo aqui comendo. Não. Eu trabalho também com outras coisas. Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver. Dá pra ver, sim. Aqui é sujeira, ó. Tá vendo? Essa camisa aqui tá toda suja. Isso aqui é vermelhidão, ó. Do calor. Aqui é sujeira, é barro. Eu não tava de... De braço cruzado, não. Se a gente também não correr atrás de outras coisas... A gente fica parado. Se o YouTube tivesse... Dando aqueles de mar de dinheiro, eu não precisava fazer outra coisa. Mas eu tenho que fazer. Cadê Isabel Gonçalves? Isabel não gosta de peixe, mas isso aqui é bom. Aí, gente. Aqui no meu canal mesmo. Tem... Eu sei o nome de pessoas. Que me odeiam. Simplesmente me odeiam. Já me desejou um monte de coisa. Mas eu sei que não para de assistir meus vídeos. Aí, muitas das vezes, eu não mostro minha vida toda. Por causa dessas pessoas. Mas um dia eu vou vencer. Então... Essa minha amiga tá disparada. Mostrando a vida dela todinha. Filmando. Achando que tá abalando. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Todo mundo que bate palma pra gente. Tá batendo palma pro nosso sucesso. Nem todo mundo. E aí. E aí. E aí. E aí. É só uma... Uma pessoa muito sábia. Já falou pra mim. E aí. E aí. Eu tenho um canal. E aí. Eu vou. Botar uma pia. Eu não vou fazer vídeo pra mostrar botando uma pia. Vou deixar que vocês vejam a pia. Porque no meio de vocês bons. Tem gente que tá ali pedindo adeus. Pedindo adeus não. Pedindo algo que não presta. Pra poder eu andar pra trás. Pra poder meu canal não subir. Pra poder a gente não sair do quartinho. Gente. Eu tô bebendo água. Porque esse peixe é salgado. Não é salgado. Salgado. Mas é salgado. O gato tá lá na... Lá fora. Tentando arrombar o portão. E aí. E aí. E aí. E aí. Então gente. Depois eu vou falar pra ela. Que ela é minha amiga. Pra ela tomar cuidado. Eu falo por experiência própria. Delícia, viu? Cadê o povo do Maranhão, da Bahia, em São Paulo, eu cansava de achar esses peixes lá. Delícia! Hum! 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 Se Deus me der fosse permissão, amanhã vou acender o fogo de lenha. Pra fazer um frango e talvez até um feijão também. Hum! 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 o ricardo fez polenta ontem angu polenta que ninguém faz na minha cidade o ricardo fez polenta que ninguém faz na minha cidade o ricardo fez polenta que ninguém faz na minha cidade a gente que delícia água da torneira aqui ó não tem água mineral não, tem que beber da torneira mesmo a gente faz o que pode a gente que Deus abençoe e se tudo der certo e me der fome a noite eu gravo outro vídeo tô com a minha mão cortada aqui ó mas tá dando pra fazer as coisas a noite se der eu gravo outro vídeo, tá bom? beijo